Cubanos que optam por vistos para entrar nos Estados Unidos esperam horas em frente à embaixada do país em Havana. Na semana passada, Washington suspendeu a concessão de licenças a cidadãos da ilha e retirou mais da metade de seu pessoal diplomático. Houve tanta luta por esse diálogo, pelo entendimento entre os países, e agora, de repente, as relações de Cuba com os Estados Unidos ficaram abaladas. Os Estados Unidos denunciam ataques que provocaram em 22 diplomatas perda de audição, tonturas, dores de cabeça e problemas cognitivos ou de equilíbrio. O assunto põe em perigo a aproximação entre os dois países, já frágil depois do endurecimento do tom da administração Trump. e aí